Você acredita em amor eterno? Pois a gente aproveita o dia dos namorados para contar uma história de amor que já dura mais de 60 anos. Nossos apaixonados moram em Volta Redonda. Preste atenção na história do seu Jorge e da dona Maria. Eu conheci a Maria uns dois meses antes, mas não tinha chance de falar. Até que um dia eu fiz a abordagem e falei assim, posso falar contigo? Aí ela falou assim, agora não. Eu falei, e domingo? Aí disse, domingo pode. Esse domingo era 12 de junho, mais de 1948. Foi nesse dia, em uma festa de Santo Antônio, que os jovens Maria e Jorge começaram a namorar. Época em que dar as mãos... Era um sacrifício, né? Foi roubar um beijinho só no cinema, no escurinho e o segura-vela do lado. Um beijo na boca demorou mais ou menos uns dois meses, dois meses e meio. Assim mesmo ganhei no dia do meu aniversário, porque eu apelei, né? Esse aqui é o primeiro presente de aniversário que o seu Jorge deu para a dona Maria, em dezembro de 1948, seis meses depois que eles começaram a namorar. É um álbum que seria para guardar as fotos do casal. E olha, a dedicatória. Mariazinha, apresento-lhe as mais vivas congratulações e ofereço este álbum para o dossiê de suas relações sociais, testemunhando desse modo minha elevada consideração. Era assim que se declarava amor naquela época, seu Jorge? Era assim mesmo. Porque qualquer coisa além disso, com relação ao amor, poderia ser ofensivo. E naquela época também, romance tinha hora marcada. Sábado e domingo, de seis às dez, no máximo. O namoro emplacou. Vieram o casamento, os filhos, os netos, os bisnetos. Ele aprendeu a tocar violão só para fazer serenatas para a amada. Na celebração das bodas de ouro do casal, há sete anos, surpreendeu os convidados ao soltar a voz na cerimônia. Nem o Alzheimer que Dona Maria carrega há dez anos foi obstáculo para o amor do casal. É o marido quem cuida dela. Hoje nós estamos vivendo o verdadeiro amor. Porque o amor que a gente tem a vida toda é um amor meio interesseiro, né? É uma troca. Hoje não, hoje é um amor puro. Quando é pra mim, o meu amor, o você.